Unidos pela música Na vida nos encontrarão Meu sentimento com você Tudo vida é O sonido da música No belo sonho escameta No mundo se encontrará Ritmo pra dançar Ritmo pra dançar Unidos pela música Vem, vem dançar Vem, vem dançar Unidos pela música Dança, samba Dança, samba Unidos pela música Vem, vem dançar Vem, vem dançar Unidos pela música Dança, samba Dança, samba Unidos pela música Unidos pela música Na vida nos encontrarão Meu sentimento com você Tudo vida é O sonido da música No belo sonho escameta No mundo se encontrarão No mundo se encontrarão Ritmo pra dançar Ritmo pra dançar Ritmo pra dançar Lito pra dançar Unidos pela música Vem, vem dançar Vem, vem dançar Unidos pela música Dança, samba Dança, samba Unidos pela música, vem, vem dançar, vem, vem dançar Unidos pela música, dança-samba, dança-samba Unidos pela música Unidos pela música Vamos já dançar Unidos pela música, vem, vem dançar, vem, vem dançar Unidos pela música, dança-samba, dança-samba Unidos pela música, vem, vem dançar, vem, vem dançar Unidos pela música, dança-samba, dança-samba Unidos pela música Unidos pela música